Olá meus amores, hoje eu trago para vocês uma coisa muito legal, como clarear as manchas na pele, como clarear a sua pele e limpar a sua pele, isso, vou ensinar uma dica maravilhosa para vocês com leite de rosas, maravilhoso, você vai fazer, olha, eu vou falar, desde a primeira aplicação você vai sentir a diferença, nós vamos precisar, olha, leite de rosa e bicarbonato, aqui eu tenho um vidro de bicarbonato, olha só, então é o seguinte, e você vai precisar de um vidrinho, esse vidro de leite de rosa ele é 310 ml, ele é grande, se você for misturar o bicarbonato, compra daquele menor, então eu não quero misturar nesse todo, então eu vou misturando aos poucos, então é o seguinte, aqui eu tenho um vidrinho, ó, você vai arrumar um vidrinho, você vai lavar bem, aí você vai medir, deixa eu chacoalhar aqui, ó conforme vai acabando, você vai fazendo, ó, vamos colocar aqui o leite de rosa eu não vou encher muito, porque eu vou colocar o bicarbonato, tá? Aí, meus amores, o que que eu faço? bom, deixa eu tampar o leite de rosa, tá? hum, é muito cheiroso, né gente? Aí, o que que eu faço? Eu tenho uma vasilha aqui e vou colocar o leite de rosa aqui, ó e eu vou colocar aqui o bicarbonato, deixa eu pegar aqui meia colher de sopa de bicarbonato e vou misturar bem e vou misturar muito bem então, meus amores, eu misturei tudo muito bem, agora eu vou colocar aqui no vidrinho ó você vai misturar assim, ó e vai colocar olha só, que maravilha aí, eu vou tampar toda vez que você for usar, você vai chacoalhar você faz isso daqui, ó então, se você comprar o vidro pequeno, você mistura o bicarbonato no vidro pequeno se você comprar do grande, você faz a metade então, ó, toda vez que for usar, chacoalha ó, aqui eu tenho aquele algodão, que é pra limpar a pele, né? ó você vai sentindo que a sua pele, ela vai clareando e tira toda a sujeira olha aqui pode isso vocês acreditam? eu tinha lavado o rosto com sabonete então, toda noite assim, ou de manhã ó você faz isso daqui, ó sua pele vai clareando, passa aqui no pescoço gente, olha aqui olha a sujeira e eu vou falar eu tinha lavado o rosto no cantinho aqui no nariz aqui no nariz, ó limpa muito a pele então, pra dormir assim antes de dormir, você vai ver como a sua pele vai clarear são dicas assim, gente maravilhosas ó limpou mesmo ó e a pele fica um espetáculo um espetáculo, um espetáculo, gente maravilha mesmo olha vou mostrar de pertinho porque limpa clareia sensacional bom espero que vocês tenham gostado dessa dica ó ele vai descer tá vendo? ele vai descer vai descer tudo aí você tem que chacoalhar ó toda vez chacoalhar tá? porque vai descer aí você chacoalha quando você for usar não esquece tá bom? então é isso, gente espero que vocês tenham gostado olha fica linda a pele fica maravilhosa e clarinha espero que vocês tenham gostado até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da Maracap não se esqueça de deixar a sua inscrição, hein? ative o sininho para vocês receber as notificações aqui do canal Maracap culinária e dicas amo vocês beijos tchau 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 tchau